Estadual, campeonato cearense, hoje tem a última rodada dessa primeira fase, como a gente falou antes de ir ao intervalo. Vamos conhecer o segundo rebaixado, o primeiro foi o Iguatu, aí fica naquela Guarani de Juazeiro bem difícil a situação. E hoje também o Barbária pode confirmar a sua primeira colocação e como a gente disse também, premiação de 30 mil reais, além da vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Hoje tem Ferroviária e Barbária, 9 e meia, todos os jogos no mesmo horário, tá? Pra não ter combinação e tal. Ferroviária e Barbária, na tribuna Band News FM, a partir das 9 horas. Lá no Junco tem o Guarani e Atlético Cearense, no Domingão, em Horizonte, Floresta e Horizonte, e lá no Morenão, em Iguatu, o Iguatu se despedindo e aí pode rebaixar o Guarani de Juazeiro, né? Isso, e a curiosidade do Horizonte como visitante em Horizonte. Em Horizonte, é isso.